Os 16 quilômetros da BA-652 entre o município de Ibirapitanga e o entrocamento da BR-101 foram completamente recuperados. Quem passa pelo trecho todos os dias, como o Givanildo, economiza tempo no deslocamento. A gente ganhou mais ou menos 30 minutos de vantagem em cada viagem. Entregue pelo governador Rui Costa, a obra contou com investimento de 6 milhões de reais. Benefício para os cerca de 80 mil habitantes de Ibirapitanga e municípios vizinhos. Ficou bem melhor porque aqui a estrada está muito buracada, situação difícil, entendeu? Além de fazer o acesso ao município de Ibirapitanga, ela permite uma integração mais rápida para quem vem ali pela 101 em travessão e pode entrar já em direção a 116. Em Ibirapitanga, Rui também fez a entrega simbólica de um sistema de abastecimento de água para o distrito de Novo Horizonte. Comemorando a inauguração de sistemas de abastecimento de água em mais de um milhão de reais foram aplicados aqui, já concluídos, já funcionando. Mais de 400 certificados de cadastro ambiental rural foram entregues. Cinco convênios do Bahia Produtiva foram assinados. Investimento de um milhão e duzentos mil reais. Tem investimentos hoje aqui, eles são estruturantes. Você traz diretamente investimento para uma cadeia produtiva que tem muito pertencimento com o município. As cinco associações contempladas aqui, a soma dos investimentos, ultrapassa um milhão e 114 mil reais. Onde a gente tem aqui quase 200 agricultores sendo beneficiados diretamente. Rui finalizou a agenda em Ibirapitanga com visita ao Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida.